Primeiro me apresentando, meu nome é André Guratti, eu sou gerente de produto da SIC, formado na FEI em Engenharia Elétrica, trabalho na área de automação industrial desde 2002 e sou responsável pelas linhas de produtos de sensores da SIC, toda a parte do sensoreamento fotoelétrico, indutivo, capacitivo, sensores magnéticos para cilindro, cortinas de luz de automação, de medição, automação e sensores de registro, luminescência, contraste e cor. Se vocês quiserem, como a gente não consegue trocar cartão, tem o meu LinkedIn aqui embaixo e esse QR Code aqui também, se vocês apontarem aí com o celular, vocês já têm condição de encontrar meu LinkedIn aí, fiquem à vontade. Obrigado. Iniciando o webinar, eu acho que primeiro vale a gente conversar sobre LinkedIn. alguns de vocês já devem estar familiarizados, então acredito que pelo menos é interessante, é importante que eu passe o conselho para todos terem a mesma base e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso também e esclarecer por que o Aerolink está tão conectado com a indústria 4.0, certo? Então, a princípio, eu vou passar um videozinho para vocês aqui, de dois minutinhos, que é da Aerolink Consortium, um consórcio que promove a Aerolink, é um consórcio de várias empresas aí de tecnologia e promove esse protocolo, que é um protocolo aberto. Hoje a gente tem mais de 300 fabricantes, mais de 3 mil produtos diferentes, que possuem Aerolink em seus dispositivos. Então, torna interessante cada vez mais a gente se interar a respeito dessa tecnologia. Vamos lá. E aí Estou perguntando o que o Aerolink é? O que é? O que é? Como você pode ter? Sim. 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 Então, você trabalha com sensores, com actuadores. Sim. Você tem dificuldade de estabilizar os contatos, com ambos os dois, com a field level. Como você tem? Você tem não comunicação entre a field level e a control level, até o último leitor. Você não pode até ver os sensores e atuadores agora. Se inscreva no canal. 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 A ideia é, a partir daqui, a gente poder falar algumas das funções dos sensores inteligentes da SIC e como eles conseguem fazer isso através do IO-Link, ajudando, integrando isso na sua máquina, no seu dispositivo. Adicionalmente, essa aqui é uma arquitetura de rede industrial com IO-Link, que a gente queria mostrar para vocês. Por quê? O que a gente tem aqui? Para desistir, né? No desenho, no desenho, eu tenho o IO-Link abaixo da rede field bus. Por quê? Porque a IO-Link, ele é uma rede de comunicação ponto a ponto entre dispositivos, né? Ele está um nível abaixo da rede field bus. Você consegue se integrar uma máquina que você tem hoje, você consegue fazer um upgrade dela ou você fazer uma melhoria nela já pensando em usar a IO-Link para comunicação entre os dispositivos novos que você for colocar ou mesmo trocar dispositivos atuais, entendendo que você vai ter uma inteligência maior se você usar naquele mesmo ponto, em vez de um sensor discreto comum, um sensor inteligente. E aí a gente fala, quais são os nossos premissos da indústria 4.0, né? Basicamente, a gente tem uma delas é a flexibilidade da manufatura, né? Então, aqui a gente passa um vídeozinho com os comentários com vocês. Quer dizer, o futuro da indústria, ela conta para customização em massa, certo? Não produção em massa. Ou seja, a capacidade da sua máquina de se adaptar aos produtos e não mais fazer com que o produto se adapte à máquina, né? As limitações da máquina. Então, cada vez mais, você precisa que a máquina responda a essa constante necessidade de customização. Imagina que você tem, você e outras milhões de pessoas podem customizar um produto, comprar um produto online, se adquiriu ele, customizou ele e, por exemplo, a mesma máquina consegue produzir o seu e o de todos os outros produtos. Aqui nesse exemplo, ele mostra justamente a capacidade de sensor inteligente identificar a troca de produto, a mudança de produto na máquina. A própria máquina, com essa identificação, fazer a reparametrização, ou seja, continuamente ela está se adaptando ao processo, então ela está reconfigurando ela por conta da mudança da cor do cartão, por conta de outras informações que ela recebe, tanto do sistema quanto do censureamento dela. E você tem uma configuração automática que diminui o seu tempo de parada, o seu tempo de setup, né? Ou seja, a capacidade de você conseguir, via comunicação, trabalhar isso, ela permite que você reduza o tempo de parada de máquina por conta de mudança do setup, né? E aí você tem aí, de ponta a ponta, você consegue pegar os dados com toda a rastreabilidade do seu processo online, né? Outro ponto que a gente comenta sobre a indústria 4.0 é a descentralização do processamento, ou seja, essa é uma das premissas da indústria 4.0 que a gente gostaria de apresentar aqui para vocês. Com os sensores inteligentes da SIC, você consegue trabalhar nisso no nível do sensor, colocar lógicas dentro do sensor. Aqui, por exemplo, a gente mostra o exemplo de um sensor que ele está fazendo a contagem de etiquetas. Aqui é um exemplo claro em que a máquina muitas vezes para porque acabou o rolo de etiqueta. Então, por que você não consegue, de uma forma fácil e rápida e simples, somente com o sensor, fazer a contagem de etiquetas? Aí o que você está vendo, esse preset e o contador, está dentro do sensor. Não é um CLP, você não precisa agregar mais lógica de programação no CLP, fazer entretravamento no CLP, para você fazer uma coisa que seria relativamente simples e localmente você consegue acessar. O operador consegue saber a contagem, acompanhar isso via iLink, e o próprio sensor informa ele localmente da necessidade de troca. A necessidade de troca da bobina. Aqui é um outro exemplo que a gente tem, que é, eu estou verificando velocidade e comprimento. Então, aqui é outra situação interessante, a capacidade dos sensores, um sensor é sensor de trigger, o outro é um sensor inteligente, ele está fazendo essa medição e está automaticamente fazendo a classificação com base em uma parametrização dentro do sensor. Se for até tal tamanho, tem que ser o Sorter A, se for até tal tamanho, tem que ser o Sorter B ou o Sorter C. Então, de certa forma, você tem o próprio sensor fazendo algumas tarefas e liberando o processamento da CPU, simplificando as coisas para a CPU. Aqui é uma outra função de controle de qualidade, ou seja, ele está identificando se a peça e o gap entre as peças também estão do tamanho correto. Ou seja, se passa uma peça muito grande, ou se passa com um gap muito pequeno entre as peças, por conta de embalagem, depois, no final da linha, ele já, automaticamente, o próprio sensor aciona o sistema de expulsão. Aí, o que vocês estão observando é justamente o sensor atuando, não existe o que ele tem envolvido, gente. Aqui é a mesma coisa, um sensor fazendo controle de qualidade para verificar que os pinos da chapa estão na posição correta. E aí, automaticamente, o sensor já consegue fazer essa validação e verificar se está correto ou não. Poxa, mas e se não estiver correto? O que eu faço? Nesse caso aí que apareceu esse X, você faz o próprio sensor acionar o mecanismo de expulsão. Poxa, mas o mecanismo de expulsão está lá na frente? Como o sensor sabe a hora certa? O sensor tem temporizador incorporado dentro dele. Então, imagina que quem trabalha muito com o CLP, sabe muito como é que é a dificuldade de você encontrar um temporizador livre que é uma lógica mais dentro do sistema. Então, de certa forma, você consegue eliminar essa necessidade desse problema trabalhando com uma lógica direta no sensor, um processamento simples em que ele consegue fazer essa descentralização de processamento. Outro ponto que a gente gostaria de mostrar é falar sobre manutenção preditiva. ou seja, imagina que, poxa, como que você ganha dinheiro hoje, né? Trabalhando na sua máquina. Ou você aumenta a produtividade, ou você diminui custos, né? Ou os dois, na verdade, né? Se você parar para pensar, é bom se você conseguisse fazer os dois. A ideia da manutenção preditiva com os sensores inteligentes da SIC, você tem a possibilidade de fazer justamente isso, aumentar a produtividade e diminuir custos, prevendo uma possível quebra de máquina. Aqui a gente vai dar uns exemplos para vocês, justamente o que o sensor consegue te oferecer de diagnóstico para que você consiga realizar essa manutenção preditiva. Então, se vocês conseguem observar, eu tenho um sensor fotoelétrico e é como uma contaminação de lente por conta do ambiente, dependendo da agressividade do ambiente. Então, você tem uma situação que, de tempos em tempos, você precisa limpar a lente do sensor, senão ele vai parar. E nesses momentos em que ele para, ele é onde você tem uma parada não programada, né? Imagina que aqui, fazendo uma pausa, mostrando para vocês, aqui eu tenho um sensor em que ele está avisando ele a porcentagem de contaminação da lente dele. para que você possa entender o quão suja está a lente e se ele consegue aguentar até o próximo turno, se existe uma necessidade de você fazer uma limpeza de lente. Ou seja, você sai da manutenção corretiva, poxa, eu limpo quando a máquina parar, porque o sensor está com a lente suja, eu, obviamente, eu posso ter ainda manutenção preventiva, né? Poxa, eu vou limpar uma vez por mês, ou eu vou limpar uma vez por semana, dependendo de quão crítico é o seu sistema, né? A sua máquina. Só que, imagina que acontece uma situação não esperada em que a lente suja antes do seu período de manutenção preventiva, certo? Você concorda comigo que ele vai parar e você vai ter que fazer uma manutenção corretiva de qualquer jeito? Poxa, e se você tivesse condição de conseguir enxergar o que o sensor está vendo e descobrir que, ó, naquele momento, sei lá, estourou uma embalagem de creme lá na minha linha de produção, espirrou tudo no sensor e, poxa, eu tinha acabado de fazer a limpeza ontem, mas você não vai ter como adivinhar. O sensor te informa isso. O sensor tem condição de te dar um alarme para você fazer a limpeza e tem condição de te dizer qual que é o percentual de contaminação da lente. Então, veja só que é interessante. Aqui, no caso, ele está mostrando, ó, 35% de contaminação, ou melhor, que ele está enxergando ainda, né, 65% de contaminação. Imagina o seguinte, esse percentual não é algo fixo, não é a gente que define. Você, o usuário, você, o dono da máquina, o operador, o programador, é quem vai definir. Você que conhece o seu sistema, você que conhece a sua máquina. De repente, para você, um percentual de contaminação de 50% já é crítico, porque o ambiente é tão agressivo que não vai aguentar até o final do dia terminar a linha de produção, a máquina não vai estar mais, o sensor não vai estar mais enxergando. Às vezes não, às vezes um percentual de contaminação de 80% para você ainda está ok, não é uma situação tão crítica, o sensor não suja com tanta facilidade. Ou seja, além de você ter a capacidade de realizar essa manutenção preditiva usando o sensor, saber quando você precisa limpar ele, exatamente no momento que você precisa limpar, você define quando que ele tem que ligar esse alarme para você. É você que vai configurar um parâmetro no sensor via iolink ou via sopa do nosso software de programação gratuito, dizendo para ele, olha, me liga o alarme só quando você estiver em 65%, que é o exemplo desse vídeo aqui. Vamos continuar aqui e dar o play. Então aqui, olha que interessante. O que ele está me mostrando aqui? Isso aqui é um exemplo da nossa ferramenta de programação online, que você consegue observar o funcionamento do sensor. E você está vendo a faixinha vermelha ali? Esse é o alarme que foi ligado com a porcentagem de contaminação definida pelo usuário. Repare que o sensor continua atuando. Ele não parou de funcionar. Por isso que a gente fala de maltenção preditiva. Ele está te avisando antes dele dar problemas. Ele tem um autoajuste, ele tem uma função, o sensor de inteligência da SIC tem uma função chamada AutoAdapt, em que ela se autoajusta e faz uma compensação, ajustando a potência do LED, para garantir que mesmo com a contaminação da lente que ele sabe que tem, ele está detectando com bastante confiança o produto que está na frente dele. E aí você tem condição de garantir que a sua linha de produção vai continuar trabalhando mesmo com o alarme ligado e dá tempo de você realizar a manutenção. E aqui é o exemplo, ou seja, terminou o dia de trabalho, o operador vai lá, faz a limpeza da lente. É interessante mencionar que após a limpeza de lente ou espelho, dependendo do produto, automaticamente o sensor se reajusta. Você não precisa dar um comando de reset, você não precisa fazer nenhuma intervenção no sensor. Ele automaticamente identifica que ele está funcionando normalmente sem contaminação e autoajusta os parâmetros dele. Aqui é outra função de monitoramento contínuo, ou seja, aqui em uma indústria gráfica, por exemplo, ele está justamente fazendo essa verificação. Poxa, está acabando a tinta dos meus tôneres na minha impressora. Você consegue fazer essa verificação e ainda dentro do limite de produção, você ajustar e corrigir isso para você não perder impressões. Ou seja, você não verifica isso só na hora de ver o controle de qualidade que a impressão saiu ruim. Você vê isso antes. A mesma coisa aí, você tem uma prensa, eu tenho um sensor indutivo ali. Logo na cara da prensa, os sensores da CIPRI são bem robustos para ficar em posições bem agressivas. E olha que interessante, ele está monitorando justamente a fadiga da prensa, a fadiga mecânica do equipamento. E aí você tem um certo limite em que você consegue monitorar e avisar o operador para ele parar a produção e fazer uma manutenção antes de eu começar a ter refugio de peça. Imagina você produzir um dia inteiro aqui e depois acabar descobrindo que você tem peça que não serve para nada. Ou seja, você acabou de jogar um lote de produção inteiro fora. E o pessoal, como é que vai ficar os seus KPIs de qualidade? Poxa, se você tivesse condição de monitorar isso antecipadamente. Então essa é uma dica importante que a gente dá. Com os sensores inteligentes da CIPRI, você tem condição de pegar uma série de parâmetros que muitas vezes você pensa poxa, mas é um sensor indutivo, é só 0 e 1. Na verdade não, a gente tem condição de até ser um dos sensores mais simples entregar muita informação para vocês usarem a seu favor, para vocês usarem na sua máquina, no seu processo, para você antecipar esse tipo de problema de qualidade, para você antecipar um problema de quebra, para você antecipar uma manutenção corretiva. Então, voltando ao que a gente falou, como que você ganha dinheiro? Ou você aumenta a produtividade ou você diminui custos. Poxa, quando eu falo em aumentar a produtividade, a gente fala justamente de... Poxa, imagina que você não tem mais esse problema de qualidade, você consegue antecipar isso. Se não tem mais essas peças aí refugadas, você tem uma linha de produção funcionando melhor, mais redonda. Imagina que você tem condição de diminuir custos. Como que você diminui custos? Você consegue fazer uma limpeza de lente do sensor, ou você consegue atuar em algum dos sensores, antes de existir uma quebra da máquina. Um exemplo legal de diminuição de custos que a gente tem é no próximo slide que eu mostro para vocês, que é um exemplo de manutenção preditiva. Imagina que... Poxa, eu acho que em toda indústria você vai encontrar cilindros pneumáticos. E aí, poxa, quando que você... E aí uma pergunta interessante. Quando que você sabe que um cilindro pneumático está com defeito, está no final da vida útil, ele precisa trocar um reparo? Quando será que aquele cilindro vai quebrar, né? Então, uma das indicações muito claras que a gente tem para você poder verificar isso é justamente a temperatura do cilindro. Afinal, ele é uma peça mecânica, você tem aí atrito e conforme você vai diminuindo a vida útil dele, você vai vendo a temperatura do cilindro aumentar. Então, imagina que você tem condição de... monitorar essa temperatura e identificar quando que ela está fora de um padrão aceitável para você poder anticipar uma troca. Os sensores inteligentes da SIC, a gente tem uma série de sensores que permitem que você monitore a temperatura do sensor magnético para cilindro em tempo real. tanto dos nossos sensores que é o PICACO com a cilindro, né? Só de fim de curso, das linhas, por exemplo, MGT-8, ou os nossos cilindros da linha E, que vocês estão vendo na foto, que são cilindros que medem continuamente, em tempo real, a posição do cilindro e te entregam essa informação de forma analógica, né? Tensão corrente, ou você puxa essas informações em E-Link. O benefício de você puxar as informações de um sensor desse em E-Link, por exemplo, é que além de você saber a posição exata do cilindro em tempo real, você tem informação de temperatura em tempo real do sensor. Então, consequentemente, você tem a temperatura em tempo real do cilindro. Você pode, então, pegar essa informação em E-Link, jogar isso em Big Data, jogar isso em algum sistema de análise e monitorar essa informação. Você consegue fazer uma avaliação de tendência e descobrir que, quando ele está acima de uma certa temperatura, ele já está a perigo de quebrar. Você consegue antecipar uma possível parada para manutenção antes de você ter um problema no cilindro pneumático e o transtorno que vai causar da máquina parada por conta que você não sabia que você tinha que trocar um reparo de cilindro aí, né? Então, essa é um outro fator importante aí. O que eu gostaria de passar de mensagem para vocês, na verdade, é o seguinte. Basicamente, a FIC tem uma série de sensores inteligentes com diversas funções. Eles podem ou não ser usados em E-Link. Uma vez você usando eles em E-Link, você tem o benefício, obviamente, de jogar essas informações para cima, né? Ou seja, para o nível corporativo, para uma nuvem, fazer a análise desses dados. O E-Link, ele vem com um benefício disso, né? Então, a gente fala muito para as pessoas pesquisarem a respeito, verificarem a adoção de E-Link dentro do dia a dia na máquina de vocês, seja em projetos novos ou em melhorias, porque é possível sim. Você consegue pegar um sensor discreto e ligar numa rede E-Link. Você já tem uma redução drástica de cabeamento. Então, de certa forma, a gente sugere que vocês adotem o E-Link aí quando possível, né? Assim que ela está disposta aí a ajudar, está totalmente disponível para ajudar vocês a tirar essas dúvidas, ajudar vocês a identificar quais seriam as melhores soluções para as máquinas, para as necessidades de vocês. A gente entende que, poxa, você não vai colocar sua máquina inteira em E-Link, né? Você vai colocar os sensores mais importantes que você precisa em E-Link. Na verdade, a sua máquina inteira pode ficar em E-Link, mas nem todos os seus sensores precisam ser sensores inteligentes em E-Link. São sensores críticos para o seu processo que vão permitir que você tenha esses benefícios, né? Muitos sensores, provavelmente, na indústria em que vocês trabalham, eles já devem ter a E-Link incorporado e, na verdade, a gente só não está usando as funções deles no dia a dia. Isso poderia ser facilmente aplicado, né? O exemplo, por exemplo, desses sensores da linha MPA, que eu acabei de mostrar para vocês aí que está na tela. Eles têm essa capacidade de manutenção preditiva, têm essas e outras informações dentro dele para você poder estar fazendo a avaliação da qualidade do próprio cilindro. e você pode usar isso via E-Link, né? Para quem já usa, por exemplo, esse tipo de sensor, está disponível essa informação. A gente fica o convite aí de vocês acionarem a gente para buscarem mais informações dos produtos da SIC, dos sensores inteligentes da SIC. A gente deixa bem claro que uma característica da SIC e dos sensores inteligentes dela é a gente tenta sempre colocar o máximo de informação possível na mão do nosso cliente, ou seja, na mão do programador, na mão de quem vai mexer no sensor. Por que isso? Porque é a mesma coisa que eu falei da manutenção preditiva do percentual de limpeza da lente. Não é a gente que vai dizer qual tem que ser o percentual de alarme. É você que vai dizer. Então, os sensores inteligentes da SIC têm uma série de tecnologia e parametrizações que você pode fazer nele para fazer com que ele fique 100% adequado a sua necessidade ao seu negócio. Então, é o que a gente recomenda de vocês consultarem a gente e a gente trabalhar juntos a quatro mãos em poder fazer um upgrade na máquina no processo de vocês, ter ideias em conjunto e aplicar elas e transformar elas em realidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.